Equipes de Rocan e Força Tática receberam denúncia de que a moradora de um condomínio no bairro Santa Elisa fazia o armazenamento da droga. A equipe foi averiguar um local, ao acessar a escadaria do prédio, uma pessoa do sexo feminino, ao avistar as equipes, estava saindo do seu condomínio, quando ela soltou uma sacola no chão, jogou uma sacola no chão rapidamente e tentou adentrar ao condomínio novamente. Ela foi abordada, viu que na sacola estourou uma grande quantidade de entorpecentes e, indagada, ela confessou que estaria guardando uma grande quantidade de drogas no seu quarto. Na sacola, os policiais encontraram 40 porções de maconha prontas para venda. Em seguida, a acusada indicou onde armazenava mais entorpecentes. As equipes, então, fizeram a apreensão de oito tijolos de maconha, além de quatro balanças digitais e papel para embalar as drogas. Foi pedido a perícia no local e, diante dos fatos, fomos conduzidos até o plantão policial e apresentando a ocorrência.